Galera, eu não filmei nada antes, eu tô aqui dentro da van Então, não tem ninguém da van Olha só Tô esperando o motorista chegar aqui Pra me levar pro aeroporto Enfim, vamo lá meu Boa aventura Tô aqui fazendo check-in Esteirinha da Malawai Fazendo ali o check-in E aqui as malas estão comigo Esse aqui é o terminal novo do aeroporto Então tipo, mó vaziozão Não tem ninguém aqui Já fiz o check-in aqui já E agora eu tô nessa parte nova do aeroporto Que é o Dutch Free aqui mesmo Olha a linha aí, pá E agora, esperar o voo Pegar o avião E depois eu filmo mais coisa pra vocês E agora eu já fiz o vídeo agora Olha só, tá aqui o vídeo editado pra vocês Tô no baixinho Porque tá todo mundo dormindo a casa A caisinha acesa Só dói uma caisinha ligada aqui Editando o vídeo Mano, é isso aí Olha só, tudo escuro lá fora Não dá pra ver nada, nada, nada Só a luz do avião Só Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui A gente tem aqui onde a gente tá Olha só Então, town vai demorar um pouquinho pra chegar Põe nem metade do caminho ainda 6 horas e 47 minutos ainda pra chegar A gente ainda tá no Brasil ainda Tá vendo? Galera, eu tô aqui no banheiro do avião E eu vim aqui escovar o dente Daqui a pouco eu vou voltar filmando pra vocês E, mano, tá todo mundo dormindo Tipo, o avião tá muito vazio Então, tipo, cada pessoa que tá no avião Pegou umas 3 poltronas, tá ligado? As 3 cadeiras que eu derrei E, mano, deitou e ficou, tá ligado? Outro tubo com muita pasta, meu Essa pasta aqui eu vou engasgar com tanta pasta assim no dente Meu, sai pastinha, por favor Sai pastinha Cai aqui em cima, meu Meu, muita pasta isso aqui, meu Vou engasgar com tudo isso de pasta Cheguei aqui Demorou muito pra chegar Tipo, chegamos no aeroporto, vocês viram na hora que eu filmei lá Foi um rolê, tipo, muito trânsito A cidade e demais Mas agora eu já deixei as malas no hotel E eu tô aqui junto com o André E aí, galera Beleza? Cês não conhecem ele ainda Alguns devem conhecer, não sei Enfim, vou deixar o canal dele aqui Cês vão ver ele bastante na semana Ele vai tá comigo Enfim, a gente vai comer agora Morto de fome E depois eu vou filmando pra vocês Agora eu vou upar o vídeo pra vocês Não vai sair uma hora da tarde, olha só Porém vai sair Agora eu tô entrando aqui Acabei de conectar a internet Eu vou mostrar pra vocês aqui A velocidade da internet Só pra vocês verem Ó, 228 megas O vídeo tem, tá? No Brasil vai levar o quê? Uns 30 minutos pra palpar Mais ou menos Uma hora, mais ou menos Bom, coloquei aqui palpar Vamos ver Enviando 2% já Vamos ver em quanto tempo ele envia 3 minutos pra enviar Beleza Pouco rápido só E aí a gente tá colando agora, velho Agora é a nossa corrida Pra pegar meu iPhone A luta do iPhone Mano, a gente viu lá no site agora Tipo, ele pegou assim na hora Chegou agora o iPhone A gente vai correr lá Ver se a gente consegue pegar Vocês perceberam aí, meu? Mudou a câmera, né? Agora a gente tá usando a câmera do André Que tá aqui Tá filmando aqui pra gente E, meu Muito ruim, não tem o que fazer Eu vou ficar fazendo essa câmera Bom, vamos morrer um pouco aí, meu Galera, a gente tá colando Exatamente Exatamente Tchau 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 Tchau